Dia 6 Paz entre os homens a quem Deus quer bem E isto vos servirá de sinal Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial Louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem Lucas 2, 12 a 14 Paz para quem? Há uma observação séria emitida no louvor dos anjos Paz entre os homens sobre quem o favor de Deus está Paz entre os homens a quem Ele quer bem Mas sem fé é impossível agradar a Deus Hebreus 11, 6 Então o Natal não traz paz a todos O julgamento é este Jesus disse Que a luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque as suas obras eram más João 3, 19 Ou como o velho Simeão disse ao ver o menino Jesus Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel E para ser alvo de contradição Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações Lucas 2, 34 e 35 Ó quantos olham para um dia de Natal sombrio e frio e veem nada mais que isso Uma atitude que devemos evitar Veio para o que era seu E os seus não o receberam Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber aos que creem no seu nome Foi somente para seus discípulos que Jesus disse Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou a dou como a dá ao mundo Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize João 14, 27 As pessoas que desfrutam da paz de Deus Que excede todo o entendimento São aquelas que, em tudo Por meio da oração e súplica Fazem as suas necessidades conhecidas a Deus Filipenses 4, 6 e 7 A chave que abre o cofre do tesouro da paz de Deus É a fé nas promessas de Deus Assim Paulo ora O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer Romanos 15, 13 E quando confiamos realmente nas promessas de Deus E temos alegria, paz e amor Então Deus é glorificado Glória a Deus nas alturas E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem Todos De cada povo Língua Tribunação Que creriam 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 Estre compass e ser Música Que creriam